China! China! China, 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 China Ela protesto no meu Nalu, eu estou vendo o K-Pop comendo frango frito Frango frito? Onde? Molarica, tio, brinca com o Sul não, Garaim Fala de fumar, Otário Nosso amigo Zedroguinha tem razão Precisamos resolver a questão da larica na Jamaica Ou seria fome na África? Eu não sei, eu não ligo mesmo Fome na África? E a corrupção do meu país? Mas você é corrupto! E aí? Quem viu o jogo do Corinthians ontem? Eu quero saber onde eu falo! Silêncio! Peço que todos retirem! Só quero na sala David Drabb e Pingue Lin John Run 2 3 Young Lin Hyundai! Muito bem, senhores! Fizeram dever de casa? Dv de casa? Tinha dever de casa? Empréstimo seu pra eu copiar! China, China, China! Ah, tô cansado de agir como uma criança de quinta série! China, 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 China! Consegui! China? Quietos! Primeiro ponto! David Drabb, por que me deu um follow-in-block no Twitter? China, China! China, 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 China! Eu ainda descrevo cartas! Calha a boca, seu anãozinho retrógrado esquizofrênico narcisista degenerado! Desculpa! Eu digo quando há algo irrelevante! E isso é! O que eu quero mesmo é que vocês mantenham as ameaças! Por que pararam? Nem aparecem mais no jornal da Record? Quem controlará as pessoas se elas não têm medo? China, 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 China! Não agora! Então que bola estamos esperando? Opa, e aí? Que que tá rolando a reunião? Iluminati! Shhh! Não pode falar alto que é super secreto! Que isso! Ah, pode ficar tranquilo, viu? Isso aqui, ó! Não é escuta não! É só meu Nextel! Puta, cafezinho bom da porra! Eu que fiz! Alguém quer? Que isso, gente! Pode continuar o briefing aí! Eu nem quis atrapalhar não! Sou apenas um estagiário! Sou invisível! É aqui que vocês decidem o rumo da humanidade, né? Bom, eu queria deixar umas reivindicações aqui, umas exigências! Não por mim, mas pelo povo! Você aí na cadeirinha! Abaixa o preço do transporte público, faz favor! Da gasolina também! Do tomate! Tomate tá caro! Ah, é do papel higiênico! Do iPhone! Atirem! Tchau! Tchau!